Oi, VFFers! Tudo bom com vocês? Nós somos as VFF Girls, né? Vocês já sabem disso. Mas... Eu não tô conseguindo anotar, tá preso. Ah, oi. Oi, VFFers! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo contando sobre momentos com os boys. Oh, yes! Crushes! É o... é, enfim... Momente de nossa vida amorosa! Por causa da nossa música Tudo Pra Mim, que já tá nas plataformas digitais, ela faz parte aí do nosso DVD, Geração BFF, que tá sendo lançada em EPs, a gente tá no segundo deles. E todos os clipes vão ser lançados aqui no nosso canal, então já se inscreve, corre nas plataformas pra ouvir todas as músicas e Tudo Pra Mim. Foi um feat com o Lucas Burgach, inclusive... Um beijinho, Lucas! E como é uma música sobre crush, a gente falou por que não, a gente, né, falou um pouquinho das nossas vidas amorosas. Vocês sempre perguntam, aliás, né? Bom... A vida amorosa estável... Casada, né? Casada. É, ela tá casada. Ela tá noivando e eu tô morrendo. É isso. É porque tipo... Vocês já terminaram? Voltaram? É, a gente... Eu e Julia, a gente tem lido aqui um ciclo. Não, é impressionante. A nossa banda é tipo assim, tem que ter duas no relacionamento e uma tem que tá solteira. Ou ao contrário. É, no caso, começa sempre a Bia que tá no relacionamento. E vai intercalando. E vai intercalando entre... Aí tipo, é impressionante. A Julia termina um tempinho depois eu tô namorando. Exatamente. Aí eu termino um tempinho depois eu tô namorando. Exatamente. Mas Deus quiser agora, ó. Agora eu não vou terminar. Aí a amiga... Ah, amiga, mas tu vai me deixar solteira. Além de eu mudar esse ciclo. Agora vai virar o ciclo de todas estão bem. Exatamente. Teve uma época pequena que isso aconteceu. E tem, tem. Uma época assim, vai sair do nada. E sempre tem um período também que tá sempre eu e a Laura solteira, assim. Tá eu e você solteira. Aí a gente fala... Não, aí a gente acha que a gente vai sair. A Laura fala, ai amiga, estamos solteiras, vamos não sei o que lá. E pronto, uma sem rosca. Aí fala, amiga, tô namorando. Se alguém quiser se candidatar aqui pra namorar comigo, manda lá na DM, comenta aqui embaixo. Eu quero alguém que consiga usar cosplay, que queira usar cosplay comigo, porque eu quero fazer cosplay de casal. Então, pronto. É isso que eu quero. É a minha única exigência. Tá, ó. A música Tudo Pra Mim foi a primeira música que eu escrevi pro Schneider. Que é o namorado dela. É, em 2018, gente. Gente, já tá em 2021. E assim, tipo, no começo eu não queria que essa música eu fosse do BFF, eu tava... Showdezinha. Assim, sabe? Não, é muito, muito pessoal. Aquela... Privacidade, né? Aí a música foi com fit ainda. Exato. Aí eu mostrei pras meninas e a gente, todo mundo adorou. Foi mais ou menos a primeira música que entrou no DVD, né? Que a gente, tipo... Que a gente queria... A gente queria essa música há muito tempo. A gente já ia lançar. A gente queria lançar essa música como um single, aí veio o DVD e a gente falou, tem que tá lá. É. E é isso. Essa música, tipo, é bem especial, né? Acho que... É. Todas as músicas de romance que vocês verem do BFF é ela que escreveu pro Schneider. É. Ou seja, muito obrigada, Schneider. Se não for ver a mensagem, a gente não teria essas músicas. Ele vai ter que receber... Isso. Com a gente direito autoral, porque é tudo sobre ele mesmo. Exatamente. Não, e as próximas aí, né? Porque é uma música por dia pra ele. É. É muito legal, assim. Tem umas ideias... Ah, ele escreveu uma música com as mensagens que ele mandou. Ela postou no TikTok esses dias. Muito fofo, assim. É, muito bonitinho. Aliás, uma coisa que acontece muito que a Bia faz também, às vezes quando... De tanto que ela escreve música pro namorado dela e começa a faltar ideia, porque o relacionamento tá muito estável, ela vai e pega um relacionamento da outra e faz música sobre um relacionamento. Então tem músicas que ela faz sobre o meu sofrimento, assim, entendeu? Foi. Te ator na 5, né? Na 5. Na mesma história. Pra vocês verem o tanto que eu sofri. E aí ela escreveu todas as músicas com esse mesmo tema. Aí o povo, né? Ai, Bia, não sei o que lá. Você terminou com o Schneider. Não, não. É, mal sabem eles. Mão sabem eles. Então, a minha vida amorosa, como é que eu posso dizer? Ela é um tanto quanto... Eu inspiro muito na Larissa Manoela. Em muitos aspectos, assim. Eu gosto muito de ir revezando. Namorados. Gosto de viajar com as pessoas. Gosto muito, assim. Eu penso que eu gosto de ser solteira, né? Eu finjo, tento me convencer. Mas eu não gosto, não. Eu sou uma pessoa bem carente. Namorar. Eu sou bem carente, na verdade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de carinha, do toque, né? Minha linguagem do amor é o toque. Então, eu gosto muito de abraço. Eu gosto de escrever música. Então, quando eu tô apaixonada, assim, é um inferno. Tipo, eu não me reconheço. Eu fico muito... Eu fico brava. Porque eu falo, perdi toda a minha postura de bandida. Eu, com a bota aqui, tudo assim. Eu fico até muito... É muito isso. É, sabe? Mas, é. Escrevo músicas também. Que não vão ser lançadas. Nunca. Não vou fazer isso, porque não dá. São bem específicas. Também, tipo, tem músicas que só te escrevem a aparência física. Entendeu? Da pessoa. Aí não vai dar. É isso. Não tem muito o que contar, gente. Preciso criar novas histórias. Nada. Entra em contato. Muito bem. A gente vai estar avaliando o currículo. É, eu e a Laura somos as avaliadoras. É, agora a Laura. Agora sou eu. Aliás, você pode ir contando mais ou menos sobre o seu namorado. Como é que tá, né? Porque a gente não sabe muito. Mas, por exemplo, não sei nada. Se quiser ir contando pra mim como que aconteceu. Da onde que veio. O nome. Não sei nem o nome. Gente, ficha técnica do meu namorado. Faculdade. Faz faculdade o quê? Faz engenharia biomédica na federal. Não presta. Não presta. Não presta. Que tipo de pessoa que faz engenharia biomédica vai ter tempo pra namorar? Meu Deus do céu. Essa pessoa tem que ter uma cabeça muito fora do comum. Ele, de fato, é uma pessoa muito fora do comum. Ele é maravilhoso. Apaixonada. E a gente começou a namorar. E é isso. Estamos namorando. Ele me pediu em namoro no dia 20 de fevereiro. Olha lá, um mês atrás. Fala pra mim. Ai, minha. Não sei o que lá. Vamos sair. E volta o cão arrependido agora. Eu tava literalmente assim. Tipo, eu falei, cara, não tô afim de namorar. Eu não, ela tava muito assim. Vou só ficar com algumas pessoas. Tô bem de boa. Aí ele aparece e eu falo, você tá apaixonada. Loucura? Loucura de amor, assim? Loucura de amor? Loucura. Pode falar as loucuras que ele já fez por mim, que eu acho que tem mais. É, ele já veio de surpresa pra mim. Três vezes. Foi três vezes. Nem tem mais graça, né? De todas as vezes. Não tinha outro vídeo voltinho no filme. E uma vez antes também, que foi a primeira viagem, assim. Que mais? Ahhhh. Só as cartinhas, né? Ele comprou vários presentes pra você também. Sempre vendo que você falou, ah, tem esse daqui, foi ele que me deu. Ele me mima muito. É mesmo. É. Ele, esses dias a gente, é porque a gente estuda na mesma sala agora. E aí eu tava sentada. E tem um restaurante sanguíneo que eu gosto muito, muito. E aí eu recebi uma carta, né? Não do nada. Voltei a recrita de uma carta na minha mesa. Do seu admirador secreto. Aí ela, nossa, quem será? Quem será? E ele, assim, riii. Quem será? Você gostaria de sair pra jantar amanhã? Sim ou não? Assinado, Arthur Schneider. Assinador secreto, Arthur Schneider. Aí eu fiz um quadradinho, marquei X. Vou ver se minha mãe deixa. É, de loucuras que eu tenha feito. Ah, de aparecer na casa da pessoa de madrugada, escrever música. Fugiu? Não, não fugir. Eu sei. Não fugir, mas assim... Eu sou uma pessoa muito romântica. Eu gosto muito de demonstrar, né, o carinho, assim. Eu sou uma pessoa que, eu prefiro, tipo, me ajoelhar em pedir namoro do que ser pedida em namoro. Prefiro. Uma das loucuras que eu faço sempre é, tipo, quando tem aniversário de namoro, ou alguma data especial, tipo, aniversário. Eu sempre faço uns presentes muito loucos. Tipo, eu passo um mês fazendo presente. Eu já fiz um álbum de foto que tinha um vídeo. E aí, nesse vídeo, eu gravei um vídeo tocando Promete, que foi uma música que eu escrevi. Ah, Promete é tudo bem. Promete? Promete. E aí, que foi a música que eu escrevi pra ele no nosso aniversário de sete meses, né. E foi, tipo, uma surpresa. E aí, dentro desse álbum, tinha um vídeo com vários vídeos nossos e eu cantando essa música. E, tipo, um scrapbook, assim, com várias fotos e tal. Era, tipo, um álbum que se mexia, assim? Tipo, tinha um vídeo no álbum? Era, tipo, um aparelho dentro do álbum. Entendeu? E você, com o seu namorado aí? O que que já aconteceu de declarações? Eu vou contar o pedido de namoro. Que foi muito doido, assim. O que acontece? Foi de madrugada, né? Na época que foi, foi de madrugada. Ela mandou pra gente de madrugada. Amiga, estou namorando! Eu falei, ué? Falei, não posso nem mais dormir, paz! Ele queria esperar da meia-noite pra ele me impedir no dia 20. A gente tava no dia 19, aí ele esperou da meia-noite. Aí, quando deu o dia 20, ele me pediu em namoro. E, tipo assim, quando a gente tava conversando e a gente ainda não podia sair, porque eu tava trabalhando no Rio, ele tava vendo uns vídeos e tal, vídeos nossos no YouTube. Aí, ele veio um vídeo no meu canal, que eu falei sobre 22 fatos sobre mim. E aí, tipo, ele falou, nossa, já tô super te conhecendo e tal. E aí, eu falei pra ele, eu falei, nossa, isso é injusto. Porque, tipo, você pode ver um monte de vídeo, tem vários fatos sobre mim no YouTube e tal. E eu não tenho fatos sobre você. Aí, ele falou, tá bom, ao longo do tempo, cada dia eu vou soltando um fato sobre mim. Aí, ele sempre ia falando um fato sobre mim, sobre ele, a cada dia que a gente conversava. E aí, teve um dia que, tipo, a gente parou de falar sobre isso, tipo, fatos sobre mim. Tipo, a gente meio que esqueceu disso. E aí, no pedido do nosso namoro, ele tirou um potinho e tinha lá 22 coisas apaixonantes sobre mim. Apaixonante sobre mim, aí eu achei legal, sobre você. Não, sobre mim, lá no caso. Ah, sobre você. É, acho que ele tava fazendo um dele mesmo. Tipo, porque só, ó, batidas pra você namorar comigo. Não, foi, não. Aí, tipo, 22 coisas que ele acha lindas em mim e tal. Aí, tipo, fui lendo uma por uma, tipo, uma ordem específica. Aí, eu fui lendo e quando chegou, tipo, já tava chorando e tal. Quando chegou no 22, o papelzinho não tava lá. Aí, eu vi que na tampa tava escrito 22, aí eu virei a tampa. Aí, ele falou, eu não consegui esperar até o dia 27, que a gente meio que já tinha... Eu achava que ele ia me pedir no dia 27, que a gente tinha ficado pela primeira vez no dia 27. E aí, ele falou, eu não consegui esperar até o dia 27. Na verdade, isso daí são 22 motivos pelos quais você deveria dizer sim. Aí, ele me pediu em namoro. E entre esses papeizinhos, começou a ter coisas sobre a gente, não só sobre mim. Então, tipo, sobre a nossa conexão, sobre momentos que a gente tem e tal. E aí, enfim, aí ele me pediu em namoro. E seus pais sabiam de tudo isso? Sabiam, porque ele contou tudo pra minha mãe antes. Esse que é o doido. Porque no dia que ele tava fazendo isso, eu tava fazendo um potinho com 27 coisas apaixonantes sobre ele. Ah, porque você achou que no dia 27 era arroz. Eu ia dar isso pra ele no dia 27, mas eu não sabia que ele ia me pedir com um potinho. Olha, passou a perna em você. Não, tipo, ele fez a mesma coisa que eu, ao mesmo tempo que eu. A gente fez ao mesmo tempo. Ele fez na quinta-feira à noite. E na quinta-feira à noite, eu tava fazendo um potinho pra ele, sem saber que ele tava fazendo um potinho pra mim. E aí, tipo, na sexta-feira, quando ele me deu o pote, o pote que eu fiz pra ele tava dentro do meu armário. Assim, tipo, foi exatamente a mesma coisa que a gente tinha pensado. E você deu pra ele nesse mesmo dia? Não, eu dei pra ele só no dia 27. No dia 27 mesmo. Ai, gente, vocês me botam pra falar de que eu acho que eu tenho vontade de chorar. O que que faz? Teio. Tá, tá. A gente entende. Amiga, né? Tá tudo bem. Não é por falta de opção, não, viu, gente? Mas eu tenho certeza que tem um monte de gente aí junto que também tá na mesma situação que eu. Coloca aqui embaixo, que aí a gente vai formar um grupo e a gente vai todo mundo sair junto. Com qual vida amorosa você se identifica mais? Com a que existe ou com a que não existe? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra ver a gente cantando sobre amor. Tem bastante também, os clipes aí. Logo logo vai sair a terceira parte do nosso DVD, o EP3 do Geração BFF. Então fiquem ligados, se inscrevam aí, sigam as nossas redes sociais. É isso. Amo vocês.